O ano ainda nem acabou, mas as prateleiras já estão assim, praticamente vazias. A equipe do asilo se vira como pode para preparar os alimentos e atender as necessidades dos moradores. Um modo de ajudar a entidade é participar da campanha das sacolinhas. Embalagens como esta são distribuídas pela cidade e cada pessoa contribui com o que pode. O tempo a nós é muito gratificante, eu peço ao povo da zona rural, aliás, dos bairros, que ajude a gente, que elas ajudam. O que elas dão, a gente fica muito contato. O que elas podem doar, fica no alcance dessas pessoas. Vale tudo, é produto de limpeza, de engenho. Por exemplo, agora esse dia teve, você vê essa campanha do sabonete, ajuda muito nós. Depois ainda vem na sacolinha, ajuda o ano inteiro. O que a pessoa doar, a gente fica muito gratificado. Pode chegar lá, qualquer pessoa para chegar no asilo hoje, vê o depósito lá, está completamente vazio. E hoje o custo é muito grande para o asilo. Hoje nós temos, o asilo deve ter 60 e poucos idosos hoje. Então, para nós é muito gratificante mesmo, de coração, essas pessoas que doam essa sacolinha para a gente. Essa campanha das sacolinhas é anual e vem acompanhada de outras ações, entre elas o leilão de gado. Os voluntários percorrem a zona rural para conseguir a doação de bezerros. Os moradores também acabam colaborando com o café e outros produtos que beneficiam o asilo. O leilão de gasto, nosso objetivo, anos atrás, a gente falou leilão, então a gente chegou a ganhar 40, 50 bezerros, está diminuindo. O que é esse bezerro? O leilão termina o dia 3 de setembro. Esse leilão, eles dão 60 dias para a pessoa pagar. Quando vão receber esse dinheiro, é para nós pagar o décimo terceiro dos funcionários. Então, por isso que às vezes a gente cobre, a gente ganha um pouco mais de bezerro. Eu sei que está difícil, porque a Andrada tem muita entidade que eles ajudam, tem muita festa. Você vê, todas as festas, o povo dá um bezerro. Então, quem pode dar, a gente sabe que essas pessoas que doam, né? Então, é descrescido. Então, já faz vários anos que a gente faz essa caminhada nesse ano. Por mais um ano, o asilo espera contar com a ajuda da comunidade. A festa começa nesta quarta-feira e vai até sábado no Pavilhão do Vinho, com serviço de bar, quimbol, venda de salgados e assados. No domingo, o evento é na própria entidade. Vai ter o desfile dos donativos pelas ruas da cidade e, logo após, música ao vivo e leilão. Convidar o povo em geral, o povo da zona rural, né, que você vê, toda a zona rural tem um festeiro, né? Eles ajudam a gente, eles largam das obrigações deles. Tem festeiro que tem corrida de café, não, dá para mim fazer essa corrida. E ela corre na sacolinha, tem pessoa que larga de fazer, entrega de casa em casa e depois não recolhe. Então, eu queria convidar o povo em geral, a festa esse ano começa dia 30, no Pavilhão do Vinho, né? Vai ter todos os dias um showzinho lá, né? E dia 30 até o dia 2, que é o no sábado. Aí, no sábado, termina lá no Pavilhão, depois nós vamos ter a carreata, né, dos donativos. Esse ano vai sair aqui, ó, perto do farol, perto da tapeçaria do Cuca, né? Vamos fazer a carreata até chegar no asilo. Então, eu convido o povo em geral para que compareça, ajuda nós, voluntários, de carregar. A pessoa que tem, por exemplo, uma caminhonetinha, chega lá para nós ajudar a carregar. De acordo com o presidente, existem boatos de que o asilo não precisa de ajuda. Mas isso não é verdade. Por isso, ele espera que a festa tenha bons resultados. Acho que vai fazer 20 anos que eu estou em diretoria do asilo. Quando eu entrei, então, surgiu que o asilo tinha bem dinheiro na época, 20 anos atrás. E o asilo tem, sim, essa reserva. É uma reserva que ficou no Banco Itaú, até hoje já está lá. Então, essa reserva, nós não mexemos nela. Isso daí, num acaso, assim, você vê, numa emergência, você vê que mexe com quantas e dois, hoje nós estão, né? Então, não é aquilo que tem o dinheiro com asilo, pensa, que tem. Tem uma reserva para nós manter o asilo. Porque hoje, hoje a nossa despesa no asilo, mensalmente, é 45 mil reais por mês. O mês que, por exemplo, a gente acontece uma coisa, quebra uma coisa. Então, aí já não, nós temos que correr atrás. Por isso que a gente começou a fazer uns almoços, essas coisas, né? E correr atrás. Mas, tem que ser, porque o povo que eu acabei de falar, o povo ajuda muito, a gente trabalha muito. Nós temos uma administração, assim, todo mundo unido, né? Correndo atrás. Então, eu espero também, né? Que essa festa dê, assim, um bom resultado. Que eu tenho certeza que o povo vai ajudar. E que para nós manter o asilo. Que eu tenho certeza que o povo vai ajudar.